O Espaço da Dança oferece aos seus alunos o melhor de infraestrutura para a dança. Sala de aula espaçosa, arejada e climatizada, equipada com barras, espelhos e piso especial. Toda essa particularidade surgiu da idealizadora do projeto, a Eliane, que por amar o que faz decidiu investir e fazer melhor. Eu e a minha irmã Joyce, nós demos aulas por 18 anos em várias cidades, em várias academias aqui dentro de Pauline, da região. Só que nenhuma delas era especificamente de dança, então surgiu a necessidade de dividir turmas com o aumento de número de alunos. Então nós construímos aqui, que é o espaço apropriado para a dança, o chão. Aqui no Espaço da Dança, além do balé clássico, o aluno pode aprender sapateado ou ainda ter aulas de jazz. Tudo feito com técnica de dança avançada para formar os melhores bailarinos. Todos têm uma formação acadêmica nas áreas de fisioterapia, educação física e pedagogia. Alguns até têm o curso de mestrado já. Então a gente está sempre em busca de novidades para trazer para os nossos clientes, os nossos alunos. Com apenas um ano e meio de vida, a escola que começou com 90 alunos, hoje ensina a arte da dança para 320 bailarinos. Eliane e Joyce estão muito felizes e satisfeitas com o projeto. Então a gente tem um engajamento bastante adequado com a equipe, a gente sempre faz reuniões, eu e a minha irmã sempre em busca de novidades. Então a gente está bastante contente com essa confiança dos alunos com o nosso trabalho e de toda a equipe. Legenda Adriana Zanotto